Fala galera do YouTube! Eu venho nesse vídeo aqui pedir uma ajuda de vocês parceiros do meu canal. Todo mundo sabe que esse meu canal não é profissional. É um canal que eu faço assim, no amor, muito pra interação entre nós gamers. Então eu me sinto totalmente no direito de trazer esse tipo de conteúdo e ouvir a opinião de vocês. Tem gente aqui que me acompanha já há mais de 10 anos, tem gente há 5 anos. Então eu queria ouvir a opinião de vocês. Mas eu voltei a jogar, galera, finalmente o meu Switch. E basicamente de maneira como ele tá aqui, né? De maneira portátil. Por quê? Porque eu tenho jogado agora um pouquinho antes de dormir, né? Então eu jogo um pouquinho e raramente eu jogo ele no modo tabletop, que se diz, né? No modo televisão, tá? E eu venho pensando muito seriamente, galera, em pegar o Nintendo Switch OLED, que já tá aí disponível há muito mais tempo. Porque ele tem uma tela maior, essa tela aqui é de 6.2, a tela do Switch OLED é de 7 polegadas. E é uma tela OLED, que dá, assim, cores mais vivas. Pra quem não sabe, o Switch OLED, em termos de processamento, não faz diferença nenhuma desse aqui. A diferença é a tela que eu falei, e esse vem com 32 GB interno e o Switch OLED 64, tá? E o que muda também é o standzinho que vem atrás. Mas em termos de hardware, ah, rodar jogos diferentes, jogos novos, não faz diferença nenhuma. E como eu falei, eu tô jogando muito nesse modo portátil, eu tô muito afim de pegar um Switch OLED. Mas aí, galera, o que que vem aqui a minha dúvida aqui pra vocês? Eu tava dando uma olhada na Amazon brasileira, o Switch Lite, que é aquele que ainda vem com uma tela menor ainda, vem com uma tela, se eu não me engano, de 5,5, um novo, ele tá 1.349 reais. Esse Switch aqui, normal, ele tá 2.300, e o OLED tá 2.600. Aí, né, nem justifica, sei lá, talvez a diferença é comprar um Switch normal, se for comprar ele usado. Então, 2.600 OLED, 2.300, esse aqui novo. Aí, eu fiz lá no meu Instagram uma enquete, fanaticofilmes__oficial. Então, quem quiser seguir por lá, mas basicamente é a mesma coisa nesse vídeo. O meu Nintendo Switch, ele tem esse grip aqui, que é um grip muito foda, ele é muito bom pra se jogar. E pra mim, a maior vantagem dele é que esse grip eu não preciso tirar pra botar na base pra recarregar. Vários grips tem que retirar, esse não. E eu também tenho um protetor de tela. Por que que eu tô falando isso? Eu tenho tudo original ainda desse Nintendo Switch, eu sou o único dono, né, quem me acompanha aí, eu sou colecionador. Eu tenho a caixa ainda, eu tenho tudo. Lembra que eu falei que o preço de um novo é 2.300. Aqui, gente, não é um compromisso de vocês já se falar, poxa, eu me comprometi com um fanático, eu compro. Depois, não é nada disso, é uma opinião mesmo. Vocês comprariam esse Nintendo Switch aqui, na caixa, como eu falei, com o grip também, por 1.500 reais? Então a minha dúvida é o seguinte, porque vendo os vídeos, eu não sei se justifica, mesmo eu jogando só no portátil, comprar um OLED novo de 2.600 reais é muito dinheiro, pra eu ter uma tela maior e ter uma tela OLED. Eu tenho muito, eu fico muito na dúvida. Então, assim, eu, pra ter essa iniciativa, se eu comprar, depois eu vou ter que vender o meu Switch original. Depois eu transferir os meus dois usuários pro novo, eu vou ter, não, eu quero vender. Não tem sentido. E aí, 1.500 reais, pra mim, seria um bom valor de eu dar como um investimento adicional de um novo Switch. Então, voltando à pergunta, vocês, parceiros, vocês comprariam, nesse contexto que eu falei, caixa, esse Switch com grip, tem uma tela, protetor de tela, por 1.500 reais? Então me ajudem aí, tá? Na parceria, na camaradagem. Lógico que se alguém falar fanático, já me interessei. Eu pego, cara, melhor ainda pra mim, tá? Aí eu até diria que eu finalizaria essa compra rápido do Switch OLED pra já transferir e disponibilizar rápido pra venda aí pra quem se interessar. Aí é só me procurar aí, ou lá no Instagram ou aqui no YouTube. Beleza, galera? Como sempre, obrigado. Espero muito ouvir a opinião de vocês, sem compromisso nenhum, de compra e venda. Até uma próxima. Abraço.